Aleluia 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 Tu és Pedro, aleluia Cristo salvador a pedra angular E ampara tudo, pois é homem Deus Escolheu a Pedro para sustentar Como rocha viva o edifício seu Aleluia 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 Tu és Pedro, aleluia 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 Tu és Pedro, aleluia Eis que estarem convosco até o fim Do inferno as forças não triunfarão Foi Jesus um dia que falou assim Dando a sua igreja perenização Aleluia Aleluia Tu és Pedro, aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto